A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quando eu cheguei aqui pra Rondônia em 66 Tudo que a gente via falar que o índio atrapalhava o desenvolvimento do país e que a regra era eliminar DEM County Nós temos que estar aí correndo atrás de vestígios pra provar que os caras existem Se não conseguirmos isso ela vai votar pra mão dos fazendeiros dos madeleiros, sei lá quem É aqui do teu parente mesmo? É, é do meu parente É de Kim, teu irmão? É, meu irmão. Faz dia que ele passou aqui. O problema maior com eles é se, sei lá, um madeireiro, um garimpeiro encontrar com eles. Com certeza, se eles puderem matar eles, ele não vai dispensar, não. Esses caras vivem sem precisar de nada. Eles querem uma tocha de fogo, um facão e um machado. Eles não querem mais nada. Eles precisam disso e da floresta, em pé. Um branco que matou a minha parente. Matou num prado, tá? É a filha menina e o filho menino. Esse aí, o tapete de uia, esse aqui, ó. Olha o sordo. E aí eu fico me perguntando, será que o governo não vê? Será que o que a gente já tem desmatado não dá pra manter essa porra desse país? São eles? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.